Fala, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês. E, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês quatro maneiras de você conseguir ganhar diamante de graça. Sim, porque é de graça, meu irmão, até injeção na testa, malandragem. É isso aí, eu nunca entendi esse ditado. Eu não iria querer tomar injeção na testa se fosse de graça. Eu já não tomo, meu irmão. Injeção, já tenho medo. Imagina, de graça, pagando. Enfim, eu nunca entendi esse ditado. Alguém me explica aí, beleza? Galera, a parada é a seguinte. A gente vai começar aqui explicando as coisas que chegaram no Free Fire. E eu já vou explicar pra vocês como pegar diamante de graça, tranquilo? Enquanto isso, você tem que encher esse vídeo de like. Pelo menos aí, meu irmão, dois mil likes. Vamos bater nossa meta, galera. Não batemos nos últimos vídeos. Então, ó, vocês estão me decepcionando, hein, pequeno gafanhoto? Não vai me decepcionar agora, não, hein? Nesse vídeo aqui tem que bater pelo menos aí dois mil likes. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você vai receber vídeo todo dia. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai enviar pra você todo santo dia. Então, se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo, faz isso tudo. E é nóis. Galera, primeira coisa aqui, nós temos esse evento que chegou hoje aí, ó, até o dia 22, que é um de três. O que que acontece isso aqui, ó? Isso aqui é a nova recarga, cara. Sim, essa recarga você escolhe uma de três. Recarrega 300 aí, ou você pega a katana, ou você pega aí a mascarazinha, ou você pega aí esse bagulete aí que é a prancha, beleza? Então, você escolhe qual é a recarga. E lembrando que eu já vou mostrar pra vocês qual vai ser a próxima recarga também, tá? Não se preocupe, não. Vamos continuar essa bagaça aqui, ó. Tem o pacote Onda Sônica, também chegou no Diamante Royale. Galera, você pode ir rodando aí pra tentar pegar o pacote da Onda Sônica aqui, ó. Já vou rodar aqui pra vocês verem, ó. Beleza, pacote Onda Sônica, não ganhei. Porém, galera, porém, 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 vocês podem vir aqui no Troca de Token, tá vendo aqui, ó? Você vem aqui no Token FF, você consegue trocar aqui alguns aí, tá vendo? Por mais um desse bagulhete de diamante. E você também consegue trocar no Token de Guilda, tá vendo aqui, ó? Você vem aqui no Token de Guilda, você vai lá, troca aí e beleza. Eu deixei mais um aqui pra um próximo vídeo, mas você consegue mais ainda, beleza? Então, vamos continuar aqui. Temos aí o rave de prêmios, meu irmão, o socão. Todo mundo num soco só, meu irmão. Então, eu expliquei no vídeo de ontem essa parada aqui. Se você quer entender como que funciona o evento, explicando tudo certinho, você clica aqui na direita, ó. Clica na direita, assiste aí que você vai entender, tranquilo? Tem essa caixazinha nova chegando aqui, ó. Custa 30, você pode pegar essa paradinha permanente, separadinha esse, bagulhete aí, bagulhete aí. Você vai catando tudo isso daí tranquilamente. Agora sim vai começar os eventos, galera. Vamos lá. Temos aqui a nova maneira de você conseguir diamante. Essa é a primeira maneira, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Primeira maneira de conseguir diamante é você aqui, ó, coletando essas paradinhas. É você fazendo aqui todas as missões. É você coletando esse bagulhete aqui, ó, esse tokenzinho aqui no jogo. Sim, você vai andando aí no jogo que você consegue. E aí você dá um socão. Pum! Socão! E aí você pode ganhar coisas. Eu ganhei esse bagulhete aqui, mas lembrando que você pode ganhar esse negocinho do One Punch Man, tá? Por que esse negócio do One Punch Man? Por que esse negócio do One Punch Man, você já entra na partida, galera? Dá uma olhada aqui, ó. Você consegue diamante no lobby, cara. Sim, você consegue diamante no lobby. Eu vou mostrar rapidinho aqui. Porém, se você quiser ver aí como que você consegue, eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando. Olha aqui, ó. A gente vai ficar de buzu. Vamos ficar aqui de butuca. Vamos esperar alguém colocar o bagulho aí. Se ninguém colocar, eu vou colocar os que eu já tenho. Lembrando que você pode pegar lá no bagulho, ó. E aí você vai pegando diamante aqui, ó. Vou dar uma olhada na galera aqui, ó. A galera conseguindo diamante aqui, você pode ganhar 10, 5, 25, 100. Enfim. E aí o que você faz? Você espera aqui mais um pouquinho, sai da partida, entra de novo, que outras pessoas estão colocando também. Você pode dar uma olhada aí na tela. Você consegue ganhar diamante tranquilamente. Beleza? Essa aí é a primeira maneira de você conseguir diamante. A segunda maneira de você conseguir diamante aqui, galera, é esse esquadse com heróis. Olha aqui, ó. Esquadse com heróis. Você chama os amigos de volta, ó. Me chama de volta. Falta dois pra eu completar, ó. E aí você consegue ganhar essa paradinha aqui, ó. Tá vendo? Mano, essa caixinha aqui você consegue até 20 mil diamantes. Essa é a segunda maneira aí de você conseguir diamante aqui no Free Fire, meu irmão. Não dá mole. Você consegue pegar 20 mil diamantes aí, malandro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou lá no meu cofre. Eu vou vir aqui no caixa de itens. E aí eu tenho essas caixinhas aí que rola diamante. Mais aquele negócio do One Punch, meu. Então eu vou abrir logo as nove. E aí, ó. Peguei um monte desse bagulho. Infelizmente não ganhei o diamante. Mas talvez você seja sortudo. Mas aqui, ó. Eu posso vir aqui e dar vários socão, tá vendo? Socão, socão. Vou dar socão em tudo que é monstro que aparecer, meu irmão. Ó, e aí você vai ganhando as coisinhas. E aí você pode ganhar aquele bagulho de colocar no lobby também. Que gera mais diamante. Galera, eu não peguei nada porque eu sou muito azarado. Meu Deus do céu. Mas consegui outro bagulhete ali. Tranquilo. Derrotei vários inimigos aqui. Ganhei o segundo bagulho, beleza? Essa, então, é a segunda maneira aí de você conseguir diamante de graça aqui no Free Fire. A terceira maneira, galera, de você conseguir diamante. Você vem aqui no anúncio, tá vendo aqui, ó. Você vem no servidor avançado e você acessa o servidor avançado. Sim, você tem que fazer o registro, galera. Eu já fiz o registro fora daqui. Já fiz o login aí com o meu Facebook, cara. Então, se você quiser ganhar diamante no servidor avançado, não dá mole. Clica aqui em cima na direita, ó. Você clica agora na direita, porque você clicando aí você vai fazer o registro. E aí você vai reportando o bug do servidor avançado, que ele vai abrir amanhã ou depois de amanhã, se eu não me engano. E aí você pode ganhar diamante de graça. Sim, de graça, galera. Olha aqui, ó. Até 3 mil diamantes de graça. Não dá mole, olha só. E agora vamos pra quarta maneira aí de você conseguir ganhar diamante. Galera, a quarta maneira é no meu canal, cara. Sim, quinta-feira, depois de amanhã. Eu faço sorteio aqui no canal. Sim, faço sorteio de 150 diamantes. Então eu vou fazendo sorteio na live. Conforme a live tá andando, eu vou fazendo sorteio. Além do campeonato valendo 300 diamantes. Então você quer ganhar diamante, cola na minha live toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Você cola aqui, joga um campeonato, concorre ao diamante. Assistindo a live, eu dou diamante pra quem tá assistindo. E aí você consegue a quarta maneira de ganhar diamante. Não dá mole, meu irmão. Quatro maneiras que eu ensinei pra você de ganhar diamante de graça aqui no Free Fire. Tranquilo? Queria mostrar pra vocês aqui agora a próxima notícia, meu irmão. É que vai chegar no sábado, dia 23. Essa aqui é a próxima recarga. Um diamante você vai ganhar três caixas ano novo. E 500 diamantes você vai ganhar essa parede de gel aí. Barreira espiritual, tá vendo aí, ó? Com o capirotão aí no bagulete, meu irmão. Você consegue pegar essa parada fazendo a recarga. E aí eu já ensinei pra vocês aí como vocês ganharem diamante. Mas a recarga fica por minha conta. Como eu falei, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, você pode coletar aqui. E aí eu faço essa recarga pra você e você completa este bagulete. Tranquilo? Por último, mas não menos importante, queria agradecer aos membros aqui do canal. O Isaac Game Super acabou de se tornar membro. Teve aí a Myla Collins, também se tornou membro aqui do canal. O Guilherme Ramos, o Sr. Nix, Jacques Selle, João Gabriel, Leila Costa, Coringa e todos os membros aqui do canal. Lembrando que os membros aparecem em todos os vídeos meus aqui do canal. Então seja membro pra aparecer nos meus vídeos, né? Vai aparecer teu nome aqui em todos os vídeos. Além também de membro ter vantagem na live, que recebe a senha aí do campeonato antes de todo mundo. Você recebe emote, você recebe medalha e o conteúdo exclusivo da live fica somente para os membros. Somente os membros podem ver as lives no canal. Outras pessoas não veem. Se você não acredita em mim, meu irmão, vê aí com um amigo que tem membro. Ou você que é membro, dá uma olhada com uma outra conta que não é membro pra ver se as lives aparecem. Não aparece, meu irmão. Então seja membro. Clicando aqui embaixo em seja membro agora, galera. Então é isso, meu irmão. Ensinei quatro maneiras de você ganhar diamante. Então não dá mole. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, galera. Nossa meta de dois mil likes, meu irmão. Não dá mole aí. E me ajuda a fazer sempre vídeo pra você todo dia, uma e quinze da tarde, tranquilo? Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!